Uma palavra para mim que eu acho que todo empreendedor vai associar é resiliência, principalmente no meu caso, que construí esse negócio do zero junto com o Luiz e sem investimento, sem nada, a gente ia cavando a cada dia as soluções, a gente ia criando o caminho para esse negócio sem nunca, eu acho que o que define tudo é sem nunca aceitar a hipótese de que não ia dar certo.